Falar sobre cartão corporativo, imagina gastar mais de 840 mil, pelas minhas contas aqui, mais ou menos, que eu fiz. Acho que dá 840 mil por mês de cartão corporativo. Olha a cara da Amanda Leine. Teve uma auditoria no Tribunal de Contas da União que revelou que o presidente Jair Bolsonaro gastou 21 milhões de reais nos cartões corporativos em pouco mais de dois anos de mandato. Segundo a revista Veja, os servidores do TCU apuraram que desde a posse até março de 2021 foram gastos 2 milhões e 600 mil reais apenas na compra de alimentos para as residências oficiais do presidente e do vice, Hamilton Mourão. Uma média de pouco mais de 96 mil reais a conta do supermercado da casa deles. 96 mil reais. Os gastos com alimentação ultrapassam os de Michel Temer, segundo essa reportagem. Mas o maior volume de gastos sigilosos de Bolsonaro está relacionado com as viagens, as viagens pelo Brasil, segundo esse relatório do TCU. E aí, hein, Madalene? Está tudo certo? É isso mesmo? A gente tem que bancar esse cartão corporativo? Você, como brasileira, como é que você se sente em relação a isso, hein, Madalene? Em primeiro lugar, eu me sinto com inveja. Eu tenho uma grande inveja. Porque, gente, eu queria muito poder gastar alguém pagar para mim e eu ainda ter a cara de pau de chegar lá e falar que não devo satisfação. Porque a grande questão é, para quem fez essa campanha montando aquela fantasia de homem simplão, que come pão com leite condensado, que toma café no copo americano, e que todo mundo que estava ao redor sabia que aquilo era uma grande montagem, né? Mas que vendeu essa imagem para o público, que veio falar, vamos acabar com o desperdício, com isso, com aquilo. Não dá para gastar esse dinheiro todo no cartão corporativo. Não dá. E não é necessário. Eu vejo essas desculpas que são dadas de que é necessário isso. Não é necessário você gastar 96 mil reais com alimentação da residência oficial no cartão corporativo. Então, o que a gente vê é uma tentativa, vamos dizer, de estender continuamente o limite de até onde eu posso abusar.